Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer esse chaveirinho de crochê para você dar de lembrança de maternidade, chá de bebê, eu vou iniciar um anel mágico, vou dar a volta nos meus dois dedos, venho aqui dentro, faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui dentro e vou fazer 18 pontos altos contando com as três correntinhas. Terminei os 18 pontos altos, agora eu vou pegar esse fio menor e vou puxar. Vou fechar o anel mágico, puxei aqui, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, no mesmo ponto faço um ponto alto, no próximo dois pontos altos. No próximo um, e no próximo dois. E vou fazer assim por toda a carreira, um ponto alto, no próximo dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo um ponto alto, e no próximo dois pontos altos no mesmo ponto. Cheguei no último ponto, aqui eu faço um ponto alto, e faço um ponto baixíssimo para unir a carreira. Subo três correntinhas, no mesmo ponto faço um ponto alto. No próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, e essa carreira, que é a terceira carreira, vou fazer um ponto alto para cada ponto até o final. Quando chego no final da carreira, vou fazer novamente um ponto baixíssimo para unir a carreira. Vou subir três correntinhas, iniciar a quarta carreira, no mesmo ponto eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no próximo um ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada ponto até o final. Unei a quarta e última carreira em pontos altos. Aqui eu faço o ponto baixíssimo para unir a carreira, faço uma, duas correntinhas. Aqui eu vou, ficou assim, eu vou finalizar com uma carreira em pontos caranguejos. Vou voltar os pontos, faço um ponto, aqui eu fiz duas correntinhas, venho no ponto anterior e faço um ponto baixo. Vou voltar os pontos em pontos baixos até o encontro da carreira. Vou voltar os pontos baixos até o encontro da carreira. Vou dar toda a volta. Dei toda a volta, fazendo pontos caranguejos. Quando chego aqui no último ponto, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas. Já posso cortar o fio. Para fazer o arremate, eu vou puxar bem aqui e vou esconder o fio aqui dentro. Venho aqui no meio do ponto alto, vou puxar o fio, faço uma correntinha e já posso cortar o que sobrou. Ficou assim. Esse fio de dentro eu não vou cortar agora, que sobrou do começo do vídeo. Não vou cortar porque eu vou usar para amarrar o pompom, para ficar bem preso e não soltar. Para fazer o pompom, vou pegar a linha, vou dar 20 voltas nos meus 4 dedos. Vou contando até dar o total de 20 voltas. Fiz 20 voltas passando ali em volta dos meus dedos. Se você quiser fazer um pompom mais, um pouco maior, é só continuar até ficar bem fofinho. Como eu vou fazer assim pequenininho, então 20 voltas já vai ser o suficiente. Eu corto aqui e vou tirar dos meus dedos. Vou cortar um pedaço de linha. Põe aqui no meio. E vou dar um nó. Vejo se tá bem certinho dos dois lados. Dou um nó. Aperto bem. E vou dar outro nó. Vou pegar a tesoura, vou cortar esse lado. E depois, esse lado. Agora eu vou... Essas duas pontas maiores aqui que sobraram, eu vou deixar de lado para não cortar. Vou dobrar. Vou dobrar aqui. Vai ficar o fio... Os dois fios para baixo. Eu vou começar a cortar. Vou cortando. Cortando. E assim eu vou fazendo o pompom. Depois eu viro e vou separando os dois fios para o lado e vou cortando. Viro novamente. Eu vou virando assim, vou fazendo... Vou cortando aqui até ficar o pompom bem certinho. É só ir cortando, cortando até ficar bem fofinho. Fui cortando. Fui cortando por várias vezes até ficar assim, bem redondinho. Agora eu vou pegar aqui para colocar. Vou passar um fio aqui dentro. Vou pegar o outro na mesma direção desse lado e vou passar aqui. Vou virar o avesso. E aqui ficou o fio do início da carreira e mais os dois que eu passei. Fiquei com três fios, eu vou amarrar os três juntos. Dou um nó e mais um nó para não escapar. E vou cortar o que sobrou. Ficou assim. Agora eu vou pegar a argolinha. Eu comprei assim e veio com a argolinha separada. Eu pego, abro aqui, coloco a argolinha aqui dentro. Venho aqui no começo da carreira. Na primeira carreira eu vou colocar bem, a argolinha bem aqui no meio dos pontos. Que assim não vai ficar parecendo. Eu fecho a argolinha. E está pronto o chaveirinho. Ficou assim. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem ainda não se inscreveu. De dar um like se gostar do vídeo. Se não gostou deixe nos comentários para eu tentar melhorar cada vez mais o canal. E agradecer a todos que estão acompanhando os vídeos. Hoje eu vou agradecer a... Agradecer a todos vocês. E até os próximos vídeos. Agradecer a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.